Ai ai, vou ver o que ocorreu Ah, tem um papel do Chavinho aqui É do Chaves Ele falou que eu posso ir lá cuidar da viladeira Pra gente tá na escola, né Então eu vou lá Essa aqui é a vila dele, tá aberta Nossa, ele deixou aperta Aqui é o bairro dele, né Esse é o bairro dele Na próxima vez eu vou visitar a Bia A Bia toda veio aqui pra vir aqui na casa do Chaves Vamos tomar um banho aqui Eu esqueci de tomar banho aqui nos colar os dentes Pronto Pronto, quer dizer Aqui um pouco de TV Vamos ver o que está aqui Pronto Então passo no desenho do Clarice Ah, bem Muito obrigada Então 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 O Chaves foi na escola, né Eu vou lá Tanto Tanto Cavalo aqui Parece que Parece que não é um bilanjo É o 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 Chaves? 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 Espera aí, tem coisa escrita também. Ah, já sabe. Ah, ele falou que depois de sair da escola ele falou que... que ele foi viajar com a fila. Mas que eles voltam logo, só um dia. E aqui está o batom na porta. Chaves? 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 Suco de uva, 50 por 5. Suco de limão, 32 chaves. Suco de limão, 50 por 5. Vou ficar lá brincando com o bairro do chave. Tomar cabelo. Galera, se você gostou desse show... Galera, se você gostou... Se você quiser mais vídeos, deixa o seu like. Muitos likes. Então, tchau. Tchau.